Salve rapaziada, hoje eu vou simular a carreira do Scooter Henderson, o segundo jogador mais hypado dessa classe de draft, mas há alguns boatos de que talvez ele não seja a segunda escolha. Há uma chance aí do Charlotte acabar escolhendo o Brandon Miller, ou não sei se é realmente unanimidade o Brandon Miller com a segunda ou terceira escolha. Eu vou deixar o 2K decidir aqui nesse caso, eu não vou decidir por eles. E vamos ver se nessa realidade o Charlotte seleciona o Scooter Henderson. O Brandon Miller foi a segunda escolha, o Charlotte então deixa passar o Scooter Henderson, e o Portland Trailblazers então seleciona o Scooter Henderson. E assim como eu fiz lá na minha simulação de carreira do Victor, não vou controlar nada se o Portland quiser trocar o Scooter Henderson, ou então se o Scooter Henderson quiser sair do Portland daqui a alguns anos, porque de momento ele vai ter o contrato de Rookie, né, e duvido muito que o Portland vai deixar ele sair ali. Mas depois que ele se tornar free agent irrestrito, aí ele vai poder decidir pra onde ele quiser, se ele quiser voltar pra Portland, beleza, se não também é decisão dele. Então tá aí o elenco do Portland, Damian Lillard caiu pra overall 93, o Anthony Simons foi pra overall 86, e o Scooter Henderson tá atrás aqui do Nurkitt e do Shadon Sharp em termos de overall. O Shadon Sharp evoluiu aqui pra overall 81, o Scooter Henderson de momento pelo jeito vai vir realmente do banco, né, a não ser que eles resolvam passar o Damian pro banco, que eu já vi isso acontecer também. Então é hora da verdade, vamos ver como é que tá a rotação, tá Damian Lillard e Anthony Simons, e o Scooter Henderson nesse primeiro momento vai vir do banco. Inclusive a altura dele eu achava que ele era mais alto até, né, mas ele é realmente 6'2 de altura, ele não é um PG tão alto não, eu achava que ele era 6'4, 6'5. Bom, vamos ver o primeiro jogo aqui do Scooter Henderson na NBA, lembrando que as lesões também estarão ligadas, com uma vitória do Portland aqui, 135x114, E o Scooter Henderson já foi o segundo melhor pontuador do time vindo do banco, com 22 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, mas também arremessou mais do que podia, né, arremessou mais do que o Damian já no primeiro jogo. E um de 9 no aproveitamento pra 3, o Scooter Henderson já chegou querendo tomar conta do Portland já. Vamos ver aqui o segundo jogo contra o Minnesota T-Bovies, é derrota do Portland. E o Scooter Henderson foi o líder de pontuação, cara, 26 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Agora sim com o aproveitamento melhor, 10 de 18 e 4 de 6 aqui no aproveitamento pra 3 pontos. Cara, e o Damian Lillard está relaxando agora, né, chegou o Scooter Henderson, o Damian falou, deixa eu relaxar aqui, 17 pontos pra começar a temporada pro Damian. Claro que o aproveitamento tá absurdo, né, chega do grind pelo jeito. Alguém esqueceu de avisar o Portland pra ganhar jogos, né, que simplesmente o Portland tá em penúltimo aqui na Conferência Oeste. E o Scooter Henderson, opa, então o Damian Lillard está machucado, peraí. É, mas a lesão é leve, eu achei que ele pudesse estar lesionado já pelo restante da temporada, lá desde o início, mas pelo jeito não. Realmente o time tá ruim e o Scooter Henderson tá jogando bem, cara, 19 pontos, 3 rebotes e 5 assistências com bom aproveitamento. A culpa não é dele. Vamos ver se ele foi selecionado aqui pro All-Star Game, eu duvido muito, né, assim como aconteceu com o Victor, eu acho difícil ele ser All-Star na primeira temporada. E não aconteceu, realmente ele não foi selecionado. E o Portland tem a escolha deles pro próximo ano? Bom, aqui tá dizendo que a escolha é do Bulls, mas talvez seja protegida, né? Uma pausa bem rápida aqui no vídeo pra falar do patrocinador de hoje, a 1xBet. A 1xBet já está há mais de 15 anos no mercado de apostas esportivas e patrocina grandes ligas e clubes de futebol. E lá no site da 1xBet você pode fazer apostas esportivas na NBA, podendo apostar em diversas categorias, desde a equipe vencedora, quantos pontos determinada equipe vai fazer em tal quarto, e além disso você pode apostar também nos jogadores, quantos pontos o jogador vai fazer, quantas assistências, quantos rebotes, quantas bolas de 3 ele vai acertar. Enfim, há uma variedade enorme de apostas pra você fazer lá na 1xBet. Utilize o link que vai estar no comentário fixado desse vídeo pra você fazer cadastro lá no site da 1xBet. E utilizando meu código promocional sexto, você vai ter direito a 100% de bônus. Ou seja, se você, por exemplo, depositar 100 reais, a casa vai te dar mais 100 reais pra você apostar em qualquer modalidade. Lembrando que as apostas vão pra maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Então se for apostar, utilize a 1xBet e agradeço a eles pela confiança aqui no meu trabalho. Trey Young leva o MVP com 30 pontos e 12 assistências. Rookie of the Air vai pro Victor Urbaniama com 17.9 rebotes e 2.9 assistências. Além de um estilo e 1.6 tocos. Olha que as médias do Scoot Henderson acho que foram até melhores, hein? Não que tenha ido mal o Victor Urbaniama, não. Jordan Poo é o sexto homem do ano. Yannis é o defensor do ano. Darius Galland, Most Approved. E Quinn Snyder, o treinador do Atlanta, é o treinador da temporada. O novo bugado do 2K, né? Desde que o Atlanta contratou o Quinn Snyder, eles fazem isso aí. Ganham 60 jogos na temporada. 67 pra ser mais preciso. Tá aí o primeiro time da NBA, segundo time da NBA e terceiro time. Primeiro time de defesa, obviamente, né? Luka Doncic, o melhor defensor da história. O Scoot Henderson terminou em ter uma temporada de rookie com 19 pontos. Distribuiu bem o jogo já. E vindo do banco, inclusive, né? É, ele começou mais da metade dos jogos como titular. Mas veio boa parte da temporada do banco também. E aí o Victor Albanyama, muito provavelmente, deve ter jogado todos os jogos como titular. Tá aí, ó. 82 jogos, 82 jogos como titular. Boa temporada do Scoot Henderson e o Portland está no play-in. Se recuperou, então, durante a temporada. Eu até não tinha prestado atenção nisso, mas conseguiram chegar no play-in. Então, pelo menos, tava em penúltimo e ir pro play-in, então tá bom. Contra o Oklahoma City Thunder, é esse jogo do play-in. O Oklahoma do Shea, do Josh Gere, do Ludortz, do Jelion Williams e do Chad Holmgren. Scoot Henderson como titular, então, realmente, o game tá vindo do banco. Scoot Henderson jogando 39 minutos e o Demi virou sexto homem do time. Tá bom, né? Quando eu falei pra vocês que eu não vou influenciar nada, é bem isso aí que eu tô dizendo. E aí, o Oklahoma vai vencer com facilidade. O Portland, mais de 30 pontos de vantagem. 138 a 101. Jeremy Grant foi o líder de pontuação com 20 pontos. Scoot Henderson no primeiro jogo de pós-temporada. Teve apenas 8 pontos, 8 assistências e o aproveitamento horrível. Do lado do Oklahoma, foi o Shea com 37 pontos e 13 assistências. Bom, então, o Portland tá eliminado oficialmente. Final vai ser Pelicans e Cleveland Cavaliers. E o campeão vai ser o Pelicans com Brandon Ingram sendo o Finals MVP. Jogadores que se aposentaram. Lebron James meteu o pé. O Dwight Howard voltou pra NBA, inclusive pro Lakers, e se aposentou logo em seguida. Bom, loteria do draft. O Portland vai estar na loteria. Ali, a escolha do Bulls via Portland. Vamos ver se é protegida, né? Até quando que é protegida? Se é protegida de loteria. E não é protegida. Ou pelo menos... Cara, sei lá. Enfim, a escolha ficou com o Bulls. Décima segunda escolha ali. Bom, isso não ajuda, né? O treinador do time continua sendo o Chelsea Billups. E eles trouxeram aqui com a segunda escolha. Aliás, não vão trazer, pelo jeito, o Jason. O Jason, né? Não é aquele. Player Progression. O Damon Lillard agora é overall 91. O Anthony Simons é 87. O Shadon Sharp é 85. E o Scoot Henderson já subiu pra overall 85 também. Então, vai continuar o mesmo time. Claro que é difícil trazer alguém com esse contrato do Damon. E agora o contrato do Anthony Simons, né? Fica complicado, realmente, o cap space. A rotação tá. Damian Lillard voltou a ser titular, então. Anthony Simons e o Shadon Sharp. Aí, Jeremy Grant e Montrezl Harrell é o pivô titular. Meu Deus do céu. Vindo do banco Scoot Henderson. Mas não duvido ele assumir a posição de titular de novo durante a temporada. O Portland tá um pouco melhor nessa temporada. 28 vitórias e 24 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui no draft do All-Star Game. Pra ver se o Scoot Henderson está aqui. Mas não está. Victor Albanyama está presente com 20 pontos e 12 rebotes de média. Mas o Scoot Henderson não foi All-Star na sua segunda temporada. Vamos ver se ele tá como titular aqui nessa metade. Olha aí, ó. Já assumiu a titularidade no lugar do Demi de novo. Tá jogando 36 minutos. Tá com médias de 20 pontos e 5 assistências nessa metade de temporada. O Shadon Sharp tá lesionado aqui. Lesão séria, pelo jeito. E o Shadon Sharp, na simulação do 2K, ele vai muito bem também. Tá com médias aqui de 14 pontos. Com excelente aproveitamento. E eu sei que ele chega lá na casa do overall 90. Mas qual que é a lesão dele aqui? Ah, beleza. 2K. Mais um jogador que quebra a vértebra na tua simulação. De 2 a 4 meses fora. 2K não tem pena não. Ela vai quebrando a vértebra de todos os jogadores aqui. Jamoran leva o MVP. DJ Wagner leva como Rookie of the Year. Scoot Henderson leva como sexto homem do ano. 20 pontos, 3 rebotes e 5 assistências de média. Ivan Mobley, defensor do ano. Jason Tate, Most Proved e Quinn Snyder, mais uma vez o treinador da temporada. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA teve a presença aqui do Victor Ambaniama. E terceiro time não teve a presença do Scoot Henderson. O Portland está no play-in de novo. A única coisa de diferente da última temporada foi que em vez de ser décimo colocado, eles foram nono colocado. Season status finais. O Damian teve 20 pontos por jogo e 6 assistências. O Scoot Henderson aparece com 20 pontos e 5 assistências. Enfren Samuels com 18 pontos, Jeremy Grant com 14, Shadon Sharp com 14 e já está recuperado da lesão. O Scoot Henderson começou só 15 jogos nessa temporada. Eu queria ver se a 2K estava certa aqui para dar o prêmio de sexto homem do ano para ele, porque ele estava como titular naquela metade da temporada, né? Mas ele começou só 15 jogos como titular. O Damian continuou sendo titular na maioria das partidas. Bom, o Sincaste aqui contra o Lakers, então, nesse play-in. O Lakers do D'Angelo Russell, o LeBron se aposentou. Sobrou o Anthony Davis e o Dick está lá também. O temido pau, né? Vamos simular aqui. O jogo é dentro de casa. Bom, e foi vitória do Portland, 130-125. O Enfren Samuels teve 26 pontos, o Demelillo teve 23. O Scoot Henderson de novo teve dificuldade na pós-temporada com 6 pontos e 5 assistências de média, mas o Portland venceu. Ainda não está nos play-offs, vai ter que vencer mais um jogo aqui. Vai ter que vencer agora do Minnesota Timberwolves. Do Jelen Noel, o Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns e Rudy Gobert. Faltando 1 minuto e 40, jogo empatado, 119 a 119. O Scoot Henderson está liderando o Portland em pontuação com 31 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Eu espero que ele esteja no jogo, porque ele não foi expulso por faltas. Então vamos entrar aqui. Jaden McDaniels na linha do lance livre. Ele acerta o lance livre. Está aí o Scoot Henderson. Estiloso o Scoot Henderson com essa meia na canela, né? Está estiloso. Scoot Henderson foi lá dentro. Caraca, usando bem o corpo, absorveu o contato ali do Jelen Noel e converte a bandeja, 121 a 120. Lá veio o Jelen Noel para a resposta. Rudy Gobert veio fazer a parede para o Jelen Noel, foi lá dentro, jogou no Rudy Gobert. Que defesa do Trenton Watford contra-ataque. Shadon Sharp achou o Demi para 3 pontos no catch and shoot. Não caiu. Jaden McDaniels do outro lado. Marcado pelo Shadon Sharp é maior, né? É maior o Jaden McDaniels, converte, Scoot Henderson comandando o ataque agora. Foi lá dentro de novo, passou pelo Jelen Noel com facilidade. Passe lá dentro para o Shadon Sharp, Shadon Sharp achou o Demi e agora não vai errar, né? O Demi errou dois lances sozinhos, duas bolas de 3 sozinhos. Ele errou, cara. Minnesota na frente. Jelen Noel jogou no Rudy Gobert. And one. E o Demi entregou, né? Já digo aqui. O Demi entregou, duas bolas de 3 que ele estava sozinho para matar esse jogo. E agora o Minnesota está com 4 pontos na frente. Foi lá dentro o Scoot Henderson no mid-range. Arremesso horrível. E aí o Scoot Henderson também entregou. Se acertar os dois lances livres aqui já era, né? Acerta o primeiro. E o Jaden McDaniels também acerta o segundo. É, já era, né? O Portland está fora dos playoffs mais uma vez. 129 a 123. O Towns teve 27 pontos. O THT teve 22. O Anthony Edwards teve 22. O Scoot Henderson foi bem. Teve 35 pontos. Vamos ver quem vai ser o campeão dessa temporada. Final Thunder e Detroit Pistons. A final moderna da NBA. Ou a final dos bugados do 2K, como queiram. E o campeão é o Detroit com o Cade Cunningham sendo o Finals MVP. Bom, o Portland vai estar na loteria mais uma vez. A décima terceira escolha fica com o Portland Trailblazers. Bom, ele trouxeram o Demitrius Dong agora para o time. O cara é draft stash, né? Ele vai vir só na próxima temporada, na verdade. Player progression. O Demitrius caiu para o overall 89. Scoot Henderson overall 88. Shadon Sharp overall 87. O Anthony Simons é 87. Cara, esse time não tem pivô. Derrick Quinn. Quem? Who? O cara overall 71 e é pivô titular do time. Portland foi mal de novo, hein? Acho que está no play-in. Luka Dontes leva o MVP. Dylan Harper, Rookie of the Year. Damian Lillard agora leva como sexto homem do ano. Yannis é o defesor do ano mais uma vez. Dyson Daniels, Most Proved e Quinn Snyder mais uma vez também. Leva como treinador da temporada. Portland foi sétimo colocado. Está de novo no play-in, mas agora basta uma vitória para chegar nos playoffs. Enquanto eu tento entrar aqui nos stats. 22 pontos para o Scooter Henderson e 7 assistências. Jogou bem, mas não foi all-star nessa temporada de novo. Teve 40% de aproveitamento para 3 aqui. Damian Lillard teve 18 pontos vindo do banco. Enfrensamos com 18 pontos. Shadon Sharp com 15. Jeremy Grant com 13 pontos. Bom, jogo agora contra o New Orleans Pelicans aqui pelo play-in. E o Portland vai vencer com, nossa, que placar alto, hein? 157 a 148. Vitória do Portland. 31 pontos do Enfrensamos. 30 pontos e 11 assistências do Scooter Henderson. Jeremy Grant com 27. Damian Lillard teve 26. Dyson Daniels teve 45 pontos, mas não foi suficiente. Portland está nos playoffs para encarar o San Antonio Spurs. Já teremos então o duelo entre Victor Banyama e Scooter Henderson. Jogo 1 é a vitória do San Antonio. Victor Banyama teve 33 pontos e 12 rebotes. Scooter Henderson teve 25 pontos e 10 assistências. 2x0 San Antonio. Victor com 22 pontos e 18 rebotes. O Scooter Henderson teve só 5 pontos em 10 minutos. O que aconteceu, cara? Por que ele só jogou 10 minutos? Ele se machucou. De uma a duas semanas fora. E aí é 3x0 Spurs. Portland reage, vence um jogo, vence outro jogo, mas perde em 6 jogos. Scooter Henderson não participou do restante da série. Terminou os playoffs aqui com 15 pontos de média, 5 assistências. Tem que dar um desconto que o Scooter se machucou, né? Mas mesmo assim, está ali no histórico já. O Victor ganhou já uma série do Scooter Henderson. 28 pontos e 17 rebotes de média para o Victor Banyama. O final da NBA vai ser entre Thunder e Atlanta Hawks. E o campeão vai ser o Atlanta Hawks em 5 jogos com o Dejante Morrison do Finals MVP. Jogadores que se aposentaram. Drew Hoddy, Alec Bucks, Ricky Rubio se aposentou. Kevin Knox se aposentou. O Portland teve a 17ª escolha desse draft. Selecionou o Caleb Wilson. Overal 75, ele é PFSF. E agora vai chegar aquele Demetrius, né? Que estava drafting Stash. Overal 75, que também é PFSF. Mas esse time precisa de pivô, né? O time está precisando é de pivô, cara. A gente teve um overall 71 sendo titular nessa temporada. Player Progress, o Scooter Henderson, overall 90. O melhor jogador do time agora. Shadon Sharp, overall 88. Demi Alila, decau para o overall 86. Leonard Miller, overall 79. E aí chegou aqui o Demetrius e o Caleb Wilson. O time continua sem pivô, cara. Bizarro. Nosso pivô agora é o Tyler McKinney, overall 68. O Portland não foi para os playoffs. Tá aí, cara. Eles venceram 36 jogos nessa temporada. O Scooter Henderson teve 23 pontos de média e 8 assistências. Está aumentando a quantidade de assistências dele aqui por jogo. Ele está jogando bem, mas o time não tem um pivô. Ah, agora eles foram até mais inteligentes, né? Usaram o Trey Lyles aqui como pivô. É. Tá bom. Foram um pouco mais inteligentes, vai. Mas mesmo assim não foram para os playoffs. Como é que o Caio Kuzma veio parar aqui? Bom, enfim. O Portland não está nos playoffs novamente. E olha quem está na final. San Antonio Spurs do Victor Ambaniama contra o meu Knicks, que conseguiu o Paolo Banqueiro e o Donovan Mitchell. Quem está comandando o show lá em Nova York? Porque está fazendo um bom trabalho. E o Mark Williams também virou o nosso pivô lá. Que isso? Fizeram um belíssimo time lá em Nova York, diga-se de passagem. E o Knicks varre o San Antonio com o Donovan Mitchell sendo o Finals MVP, impedindo o Victor de ganhar o seu primeiro título. Mas o Victor já chegou na final. Perdeu, mas já chegou na final. Brook Lopes, Kevin Durant, Vucevic e Corey Joseph se aposentaram. Loteria do draft. O Portland tem projetado ali a oitava escolha. E o Portland fica com a oitava escolha desse próximo draft. O Spurs tem a primeira escolha de novo, via a clanta. Acho que foi da troca do Dejante Murray, né? Eles draftaram um PF Center. Le Progresso, o Scoot Henderson overall 92, com a moral mais um, né? Fica com overall 92. O Enfrensamos ficou overall 87. O Shadon Sharp também ficou overall 88, mas disse que ele é overall 86 ali. Sei lá. O Demi agora é overall 83, ganhando 44 milhões. E o Demitrius Dong é overall 78. O Caleb Wilson overall 76. Agora o Matisse Taibel tá aqui. É, agora eles trouxeram um pivô, mas... Foi um pouquinho depois do tempo, né? Trouxeram o André Drummond com 33 anos, overall 74. Esse Latrell que veio do draft já chegou sendo titular. O Drummond, obviamente, né? Vai ser titular porque é o único pivô do time. O Demi continua vindo do banco. Malik Bisley, Shumoke, Kaleb Wilson fecham a rotação de 10 homens. O Victor Wambanyama leva o MVP com 22 pontos e 12 rebotes de média. Tyron Stokes leva o Rookie of the Year. Ron Holland é o sexto homem. Yannis é o defensor do ano mais uma vez. Por um momento, eu achei que o Lebron tava de volta na liga, mas é o filho dele. O Lebron James Jr., Most Improved no Atlanta. Brent Flewing é o Coach of the Year. Joseph Jackson, executivo do ano. Não ligo muito, né? Scooter Henderson no primeiro time da NBA com 30 pontos e 9 assistências de média. O Scooter teve temporada de MVP também, hein? O problema foi o recorde do Portland, né? O time chegou nos playoffs, mas foi apenas quinto colocado. Season stats finais aqui. Enfren Simmers teve 19. O Shadon Sharp teve 16. O Demi vindo do banco com 15 pontos. O Dimitrios com 13 pontos. O Gibson com 11.7. Virou o pivô titular do time. E foi bem até, tá? Overall 72 fez 11 pontos. O Drummond teve 10 rebotes vindo do banco. Agora fodeu, né? O time sem pivô vai ter que encarar o Jokic. Mas vamos lá. Caraca, eles estão com Elze em Harrington. Dyson Dennis foi parar em Denver também. Porra, time massa do Denver. Jogo 1 é vitória do Portland. 1x1 na série. 2x1 Denver. 2x2. Enfren Simmers teve 23. Scooter Henderson teve 16. 3x2 Denver. Vamos para o Sinkash agora. O jogo é em Portland. É, mas o Portland não vai conseguir forçar jogo 7. A vitória do Denver. 140x121. Demitrios teve 29 pontos. Scooter Henderson teve 27,14 assistências. Mas foi demais, né? Jokic teve triplo duplo. Qual foi a média do Jokic nesse primeiro round? 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Olha o aproveitamento. A gente sem pivô ainda, né? Não ia dar certo isso. Bom, o Portland eliminado mais uma vez. O San Antonio está de volta à final da NBA com o Victor Urbanema sendo MVP da Conferência Oeste. Tem a chance de ser Finals MVP agora também. Mas não. Porque perde para o Cleveland Cavaliers do Darius Garland. Os times do leste estão fazendo um favor para o Scooter Henderson, né? Não estão deixando o Victor ganhar um título para que o Scooter tenha tempo de chegar e competir contra o Victor, né? Na Conferência Oeste. Já se safou de ver o Victor duas vezes campeão. Aposentadoria Stephen Curry no Dallas. Jimmy Butler se aposentou no Miami Heat. O Scooter Henderson overall 92. O Anthony Samuels caiu para 86 e o Dame agora é overall 80. Pode só falar do Shadon Sharp, né? Que geralmente ele passa do overall 90. O maluco travou no overall 88 agora. O Scooter Henderson está seguindo os passos do Dame ao pé da letra. Sofrendo no Portland. Porque eles não foram para os playoffs de novo. E Annes mais uma vez é defensor do ano. Cara, o time foi um dos piores da Conferência Oeste nessa temporada. Está aí o primeiro time. Victor Urbanema presente aqui. Segundo time. E terceiro time. O time teve a presença do Scooter Henderson. Com 25 pontos e 8 assistências de média. Caiu de 30 para 25. Mas manteve médias ótimas ainda. O problema está sendo o time, né, cara? Está sendo o time. Olha isso aqui. O Portland venceu 32 jogos. Ficou em 13º na Conferência Oeste. Agora que eu vi o Malone é o pivô do time, né? O overall 69. O C Malone. E o campeão dessa temporada vai ser entre o OKC do Markel Fultz e do Charlotte Hornets. E o campeão vai ser o Thunder com o Xavier Booker sendo o Finals MVP. Dallas foi o primeiro colocado, hein? Dallas do Zion e do Lamelo. Beleza. O Dallas largou do Lucas e já está com o Lamelo e Zion. Meu Deus. A liga vai ficando louca, né, cara? O Mionics foi o primeiro aqui, mas perdeu para o Washington Wizards. Não vamos comentar sobre isso. Aposentadorias James Harden, Tobias Harris, Bradley Bill. Rudy Gobert se aposentou. É, não está fácil a coisa para o Scooter Henderson, não, cara. Não está fácil esse início de carreira para ele. Vamos ver se eles vão ter um pouco de sorte agora na loteria do draft. O Portland está projetado ali com a sexta escolha. E o Portland cai para a oitava. Meu Deus. A primeira escolha ficou com o Clippers. Rookie Sines, eles trouxeram o Gregory Duncan. Ele é Century Power Forward. Geral 73. E ainda por cima, o Scooter Henderson já renovou o contrato, tá? O Scooter Henderson renovou o contrato por mais três anos. Agora está no segundo ano da renovação. Faltam dois anos no contrato ainda. Shadon Shep também já renovou. O Anthony Simmons está no ano contratual dele. E o Osartompson veio parar aqui. Só que acabou o contrato dele também. O Demi muito provavelmente vai se aposentar nessa temporada, né? Já está com 40 anos, pô. Player Progression, o Scooter Henderson ficou o overall 92. O Demitrios foi para o overall 82. O Latrell foi para o overall 79. Kobe White caiu para 77. O Demi agora é o overall 76. E o time continua sem um pivô. Chris Washington Jr. é o MVP. E adivinha onde ele está? É, ele é PF. E está lá no San Antonio Spurs fazendo duplinha de garrafão com o Victor Ambaniama. Maiden Hill é o Rookie of the Year. Coa Peach é o sexto homem. Baris Bagaiô, que é o defensor do ano no Knicks. Peyton Camp é o Most Improved. Quinn Snyder é o treinador da temporada mais uma vez. Está aí o primeiro time da NBA. Segundo o time da NBA com a presença do Victor e do Scooter Henderson. Mas está lesionado. O Scooter Henderson teve 27 pontos e 8 assistências de média. Com excelente aproveitamento. Mas vai perder os primeiros jogos dos playoffs. E aí complica para o lado do Portland. Porque deve ficar Anthony Simons, Johnny Davis está aqui no Portland. E o nosso pivô é o Timese Meto. Cara, olha esse time do Houston. Jalen Green de PG. Mata Buzeles, Nassir Khan e Rajabari e Xengum. É, aqui já era, né? Aqui já acabou. O Houston varreu o Portland. Ainda mais sem o Scooter Henderson. Varrida no primeiro round. E a final vai ser entre 76ers e San Antonio Spurs. Olha aquela dupla do San Antonio. E o Kari está lá também, de repente. Chris Washington Jr. e Victor Ambaniama. O Shea está lá no Philadelphia agora. O Tarice Maxi continua lá. Bom, enfim, cara. Vamos simular essas finais aí. E o campeão vai ser o 76ers. Caraca, o Victor não consegue ganhar uma final da NBA. Três finais, três derrotas. O cara está fazendo o desafio do Michael Jordan invertido, né? E o Finals MVP é o Shea Gildas Alexander. Aposentadorias. Kai Irving se aposentou no Spurs. O Tim Hardaway Jr. também. André Drummond se aposentou. Marquise Chris se aposentou. O time contratou esse Lamond Freeman do draft. O cara foi 25ª escolha. O cara é pivô. Só pivô mesmo. É isso que a gente está precisando. Mas o problema é que o cara é o overall 72. Mas pelo menos ele é pivô. Center. Player Progress. O Scooter Hanson já decaiu de overall? Será que foi por causa da lesão, cara? Porque ele caiu para o overall 90 aos 26 anos. Era para ele estar entrando no Prime agora. Dimitrius é o overall 84. O Shadon Sharp ficou 88. É, esse time do Portland está... Meu Deus do céu. Olha isso. Todo mundo decaindo de overall, cara. O Gregory Duncan foi o único que o pôde overall nesse time aqui. Ah, e o Dimitrius também, né? O Victor foi parar no Sacramento Kings e levou o MVP. 22 pontos e 13 rebotes de média. King Bay Coach é o Rookie of the Year. Ian Jackson, sexto homem. Gregory Jackson, defensor do ano. Sean Stewart, motion approved. E Quinn Snyder. Caraca, de novo. Coach of the Year. Está no Clippers agora. Quinn Snyder levando o treinador da temporada. Primeiro time, o Danny Bay teve a presença do Scooter Henderson com 27 pontos e 9.6 assistências de média. E o Portland está nos playoffs, tá? É, na verdade, está no play-in. Está no play-in, na verdade. Mas agora está nos playoffs, que avançou sobre o Dallas e para encarar o Victor no primeiro round. Agora o Portland trouxe um pivô ali, que foi o Clint Capella, mas está overall 77. O Portland continua trazendo pivô aposentado já, né? O Gregory Duncan ficou overall 76. O Sabonis está aqui também overall 76, 34 anos. Mas vamos lá. Jogo 1 é vitória do Sacramento. Victor Urbanema com triplo duplo. O Scooter Henderson teve 37. Inclusive, eu esqueci de ver a aposentadoria do Dame, né? Mas enfim, o Dame se aposentou já, tá? Jogo 2 é vitória do Portland. O Scooter Henderson teve 35 pontos e 12 assistências. Jogo 3 é vitória do Sacramento. Scooter Henderson com 34. Está jogando muito, né? 35 pontos de média, não dá para negar. Está jogando bem. Só que o Sacramento abre 3 a 0. Scooter Henderson teve 27. AJ Johnson 26. Sem cash aqui. Jogo de eliminação possível para o Portland. E é o que vai acontecer. Sem reação. O Sacramento vence 119 a 108. Avança em 5 jogos. Victor teve 28 pontos e 14 rebotes. Scooter Henderson com 30 pontos. O Scooter foi bem. Teve 32 pontos e 8 assistências. Mas, cara, o Portland não avança, velho. Não adianta. Não está conseguindo chegar longe. Benedict Matrim veio pelo contrato mínimo nessa temporada, mas não adiantou também. Não fez diferença nenhuma. Final vai ser entre o Clippers do Josh Giri contra o Miami Heat, do Jalen Brown e do Franz Wagner. Nossa, a liga já mudou um monte, né? E o campeão vai ser o Clippers em 5 jogos com o Josh Giri sendo o Finals MVP. Cara, a gente já está em 2031. O Scooter Henderson já está com 27 anos e até agora nada demais, né? Tudo bem que os stats estão aí. Cara, sem ofensa, mas ele está tendo realmente a carreira do Dame. Tendo stats, mas não conseguindo sucesso na pós-temporada. O Dame ainda chegou numa final de conferência, né? O Scooter até agora nada. Ah, o Dame agora está aqui, ó. Dame e a Lillard se aposentou agora. Então ele ficou sem clube. Caraca, sacanagem. Hall da fama, Anthony Davis e Dame e a Lillard. Just Retirements. O Dame teve a regata número zero aposentada de 2012 a 2029. Ah, não. Então já faz duas temporadas que ele se aposentou, então. Ou duas temporadas que ele estava na free agency, né? Nossa, aí foi sacanagem do Portland agora, hein? CPU não tem dó mesmo. O Scooter Henderson ficou overall 90 agora. O Anthony Simons caiu para 81, ganhando 86 milhões por mais três temporadas. No caso, 86 milhões em três anos, né? Meu Deus, cara. O Duncan agora overall 78, pelo menos. Vai ser o pivô titular, acredito. Mas esse time... Como é ruim, cara. Meu Deus do céu. E o Scooter renovou o contrato mais uma vez, tá? Ele está assinando o contrato na metade da temporada. Renovou por mais três anos ali, ó. 156 milhões. Chris Washington Jr. leva o MVP mais uma vez. Agora ele está sozinho lá, né? 29 pontos e 10 rebotes de média. Aos 23 anos já tem dois MVPs. Cara, o Quinn Snyder, ele merece aquela estátua ali mesmo, né? Porque o cara não para de ganhar treinador do ano. Scooter Henderson no primeiro time da NBA com 26 pontos e 9 assistências de média. E o Portland foi para os playoffs como sexto colocado para encarar o MVP da liga. Ou, o Jalen Durant está agora como pivô desse time. Menos mal, só que o time perdeu o Shadon Sharp, né? Os mal foge do time agora é o Daylan Terry. Jogo 1 é vitória do Portland. O Shay está lá no San Antonio também, teve 19 pontos e 10 assistências. Scooter Henderson com 34 pontos e 18 assistências. Jogo 2 é vitória do San Antonio. 2x1 San Antonio Spurs. 2x2. Anthony Simmons teve 32. Scooter Henderson com 31 pontos e 16 assistências. Jogo 5 é vitória do San Antonio. Chris Washington Jr. teve 30 pontos e 12 rebotes. O Demetrius aqui teve 32. Sin cash agora, chance de eliminação para o Portland. Ou chance de forçar jogo 7. E é o que vai acontecer. O Portland força jogo 7, 129 a 120. Anthony Simmons, overall 83, teve 40 pontos no jogo. Está com 26 pontos de média nesses playoffs. Scooter Henderson teve 21 pontos e 14 assistências. Então, jogo 7 contra o MVP da liga. Jogo fora de casa. Faltando 2 minutos, hein? A diferença é de 1 ponto a favor do Portland. Scooter Henderson vai receber a parede ali do Jalen Durin. Recebeu a parede. Scooter Henderson para 3 pontos no pull-up. Não cai. Contra-ataque agora do San Antonio. Cheguei dos Alexander. Parou. Jogou lá de baixo para o Foster, que converte na bandeja. PF do time trazendo a bola para o ataque. É o MVP, né? Foi lá dentro. Jogou para o Butler do corner. Bola para 3 pontos e a coisa não está boa para o Portland, hein? Scooter Henderson, no Isolation. Para lá, para cá. Foi lá dentro. Scooter Henderson! Meu Deus! Na dunk reversa ali, cara. A gente precisa ver o replay. Por mais que está perdendo o jogo Scooter Henderson. Highlight é Highlight, né? Ó! Agora se concentra em ganhar o jogo, né? Faltando 1 minuto e 20. A diferença é de 2 pontos. Chris Washington Jr. foi lá dentro. And one. Falta do Demetrius. O MVP da liga não quer ir para casa no primeiro round. E ele converte o lance livre. A diferença é de 5 pontos agora. Scooter Henderson para 3 pontos! E Scooter Henderson! 30 pontos no jogo. Já respondendo na mesma moeda. Está com o Nasrid, hein? Está com o Nasrid. É Miss Match isso aí. Mas jogou para o Demetrius. É isso aí, Miss Match também. Isso aí, Miss Match também. Duncan foi lá dentro. E Colvete na bandejinha. Jogo empatado. Lá vem o Chris Washington Jr. No Isolation. Voltou. Foi para lá e foi para cá. Chris Washington Jr. Do mid-range. Chorou e não caiu. Voltando 30 segundos. Foi lá dentro. Scooter Henderson no giro. Scooter Henderson! E aí foi boa defesa. De um dos irmãos Thompson ali. Time out. Agora a chance do game winner é do San Antonio, hein? Faltando 7 segundos. Chris Washington Jr. O MVP. Vai para decidir a parada no mid-range. Chris Washington Jr. Acerta o mid-range. O cara é simplesmente a build do Kevin Durant, né? Bom, chance do game winner agora para o Portland. A bola foi na mão do Anthony Simons. Vai ter que ser do meio da rua. Não caiu. E o Portland é eliminado no primeiro round em sete jogos para o San Antonio Spurs. Chris Washington Jr. Teve 24 pontos e 13 rebotes. O Scooter Henderson tentou. Teve 30 pontos e 11 assistências. 29 pontos de média ele teve nesses play-offs. Ele está realmente no tour de carreira do Damian Lillard. Bizarro, né? E o campeão é o Milwaukee Bucks com o Ron Holland sendo o Finals MVP. Vem sendo o sacramento do Victor na final. E o foda é que o Portland está trancado financeiramente. Eles estão negativados aqui. Menos 50 milhões no cap. Player Progress. O Scooter Henderson verá o 90. O Gregory Duncan verá o 82. E o Anthony Simons caiu agora para o overall 79. Temporada de loteria para o Portland. Ken Buzer leva o MVP. O.J. Krish é o Rookie of the Year. Ian Jackson, sexto homem. Peyton Camp, defensor do ano. Gregory Duncan, most improved. De 12 para 18 pontos. 10 rebotes de média. Finalmente, né? Tem um pivô decente no time. Billy Donovan e também finalmente um novo treinador ganhou como coach of the Year, né? O Billy Donovan agora. Scooter Henderson, no primeiro time da NBA, mesmo não tendo indo para os play-offs. Com 26 pontos e 8 assistências de média. Ken Buzer leva o Finals MVP, vencendo o Thunder na final. Loteria do draft. O Portland está projetado ali com a oitava escolha. Pior que nem tancou tanto assim, né? E ficou com a primeira escolha. Finalmente, um pouco de sorte, né? Só que agora a gente já está nas classes de draft genéricas, que a gente está em 2033, né? Vamos dar uma olhada no primeiro cara aqui. Quem que é? O Leo Flowers. O cara é albino aqui, mano. Uh, Sealinghal da fama. Aí tem o Andy Kersey aqui, que é center. A comparação dele é o André Drummond. Dono é o Stockton. DeAngelo Russell, a comparação dele. O cara é 6-0 de altura. Tá, vamos ver quem que eles vão draftar, então. O Portland Trailblazers seleciona o Leo Flowers. O PGSG, então, 6-7 de altura. Tinha que ser ele, né? O cara estava com o Hall da Fama projetado para ser Hall da Fama. Não dava para deixar passar, né? Ainda mais com a queda de overall ali do Anthony Simons também, né? Então, o Leo Flowers chegou ao Portland. Mais um PGSG para o GM do Portland desperdiçar, né? O Scooter Henderson ainda é o overall 90, aos 29 anos. O Gregory Duncan agora é o overall 82. Dimitrios é o overall 84. E agora chegou o Leo Flowers, né? O overall 80. O Anthony Simons é o overall 76. Ganhando 30 milhões. Vamos ver como é que vai ficar a rotação desse time. É, o Anthony Simons continua sendo titular aqui de SG. O Leo Flowers vai vir do banco. Vai fazer a função que o Scooter Henderson fez quando chegou no Portland, né? Vai começar vindo do banco. E acredito que durante a temporada ele já vai assumir essa posição de SG titular, hein? Cara, é 6'7 de altura, pô. Leo Flowers aí, ó. Levou como rookie of the year 14 pontos e 5 assistências de média. Aproveitamento bom para um rookie. Será que chegou a ajuda finalmente para o Scooter Henderson, cara? Dessa vez não foi o primeiro time da NBA. Nem segundo. Nem terceiro time. É, o Scooter teve 22 pontos e 8 assistências de média. Decaiu, né? De 26 para 22. Mas manteve bom aproveitamento. O Gregory Duncan teve 17 pontos... 18 pontos, na verdade. De 10 rebotes. Demetrius teve 16 pontos. Leo Flowers, 14. E o Malakai Branha teve 13 que chegou no contrato mínimo ali. Mas o Portland, de novo, não foi para os playoffs. Não, mentira. Tá no play-in. Tá no play-in aqui. Bom, não é playoffs, né? Tá na pós-temporada contra o New Orleans. Avança. Vai ter que encarar o Dallas agora para chegar nos playoffs. O Dallas do Lamellobol de Schuringuard. E eles foram eliminados pelo Dallas do Lamellobol de Schuringuard. Mais uma vez, o Portland pica pelo caminho. Cara, tá bem mídia essa carreira do Scooter Henderson, né? Bem mídia mesmo. O cara não conseguiu. Eu acho que ele não chegou nem no segundo round ainda, né? Posso estar enganado, mas que eu não lembro já. E o campeão vai ser o Philadelphia com o Trey McKinney sendo o Finals MVP. Carl Anthony Towns no Grizzly se aposentou. Bom, loteria do draft de novo. E o Portland ficou com a 11ª escolha mesmo. Eles escolheram Cameron Mitchell. Que bigodinha é esse, hein, filho? 73 de overall. O Scooter Henderson voltou ao par de overall. Foi para o overall 91 aos 30 anos. E o Leo Flowers agora é overall 84. Subiu 4 de overall nessa off-season. O cara já tem a build all-around threat. O cara simplesmente é um perigo em todas as áreas. Peyton Camp leva mais uma vez o MVP. Quem caralhos é Sasa Pavic? Ele joga no Portland. Tá com 20 pontos de média. Teve 20 pontos de média. O cara é rookie aos 25 anos. Mais um PG. O cara tá vindo do banco e teve 20 pontos de média. O cara foi most improved também. O que ele foi aqui? Ele foi 6º homem e Rookie of the Year. Ele tá vindo do banco mesmo. Tá aí o primeiro time da NBA, segundo time da NBA e terceiro time da NBA. Não teve a presença do Scooter Henderson. E o Portland tá de novo no play-in. Season stats aqui. Scooter Henderson se lesionou agora para a pós-temporada com 22 pontos e 8 assistências de média. O Pavic teve 20 pontos. O Flowers teve 17 pontos e 7 assistências. Foi bem aqui o Sr. Flores, né? Jogou bem na sua segunda temporada. E o Duncan com 17 pontos e 9 rebotes. Vamos ver se o Portland consegue chegar nos playoffs. O Moses Moody é o SF titular. Aí complica um pouco, né? O Yoko de Planeiros não tá mais lá. E o Portland está nos playoffs oficialmente agora. Contra o Houston Rockets do Therese Proctor, Adelaval, Nassir Cunningham, Jabari Smith e Ben Adebayo. O jogo 1 é vitória do Houston. 2x0 Houston. 2x1. O Flowers teve 23. Scooter Henderson 17 pontos e 10 assistências. O jogo 4 é vitória do Portland. Gregory Duncan com 30 pontos. Scooter Henderson teve 16 pontos e 13 assistências. O jogo 5 é vitória do Houston. Sim, cash aqui. Jogo em Portland. Mas não deu. O Houston elimina o Portland Trailblazers. Scooter Henderson teve 29 pontos e 13 assistências. Nassir Cunningham teve triplo-duplo. E o Portland cai mais uma vez no primeiro round. E o campeão vai ser o Celtics em 5 jogos com o Cooper Flagg sendo o Finals MVP. Scooter Henderson se manteve ao verão 91. O Leo Flowers é ao verão 88 agora. O Demetrius é ao verão 85. O Gregory Duncan ficou 83. E o Pavic agora é ao verão 81. Mas vamos ver se agora os caras conseguem ir para os playoffs mais tranquilos. Sei lá, conseguir uma posição mais alta na Conferência Oeste. Porque tá difícil, né, cara? Mais um MVP para o Peyton Camp. Willie Garrett leva o Rookie of the Air. Mike Jones, sextu homem. Peyton Camp também leva como defensor do ano. Derry Evans, most approved. Tyron Lu, o treinador da temporada. Tá aí o primeiro time da NBA com o Chet Home Green aqui aos 33 anos no primeiro time. Com esse aproveitamento aqui, mas tudo bem. Segundo time da NBA e terceiro time da NBA com a presença do Leo Flores. 20 pontos e 8 assistências de média com um ótimo aproveitamento. Tá aí a dupla, né? E o Portland foi segundo colocado. Finalmente o protagonismo. Kurt Hansel, Leo Flores, Taylor Hendricks, Dimitrius e o Rashid Grant. É o pivô? Putz, o Duncan tá machucado. Mas é lesão leve. Vai voltar pra série ainda. É o melhor time que o Scott Hansel teve até agora, né? Talvez com exceção ali dos primeiros anos. Jogo 1 é a vitória do Utah. Scott teve 30 pontos e 10 assistências. O Brandon Miller, 32 pontos e 12 rebotes. Duelo contra o Brandon Miller, então, hein? Jogo 2 é a vitória do Utah. O Portland empata a série. 3x2 Portland. E o Portland Trailblazers venceu 4 jogos seguidos e está no segundo round pra encarar o Denver. Do Elzy Harrington, do Jaden Ivey, Dyson Daniels, os Manendaya e Adam Mara. E o Gregory Duncan tá de volta. Jogo 1 é a vitória do Denver. 2x0 Denver. 3x0 Denver. Meu Deus, cara! Foi varrido no segundo round. O Scouts teve 21 pontos de média nesses playoffs. O Leo Flowers teve 19. Como é que foi o Scouts aqui no segundo round? Teve 24 pontos. Foi o que mais carregou aqui, né? Eu achei que agora ia ser a temporada pra ele chegar na final. Não. Perderam no segundo round pro Denver, que depois perdeu em 5 pro Golden State. Warriors e Celtics e o campeão vai ser o Warriors em 5 jogos com o Trent Flowers. Outro Flowers aí, então, né? Sendo o Finals MVP. Luka Doncic no Hawks se aposentou. Ironia do destino. O Anthony Simon se aposentou também. RJ Barrett se aposentou. Player Progression, Leo Flowers. Também conhecido como Leo Flores. É o melhor jogador do time agora, com 92 de overall. É, cara. Portland tem um novo dono agora. Peyton Camp leva o MVP. Agora a NBA já tá de sacanagem também, né? O cara ganhou MVP com 20 pontos de média. Já é o quarto MVP seguido dele. E no segundo time aqui teve a presença do Leo Flowers. Ele teve 25 pontos, 6 rebotes e 8.4 assistências de média. E é impressionante como o Portland não consegue ir bem, né, cara? Assim, manter uma consistência. Os caras estão no play-in de novo. Ganharam 45 jogos. Tudo bem que nessa temporada a liga tava absurda, né? Porque 45 jogos do time ficar no play-in, né? Foi bizarro mesmo. O San Antonio também tá no play-in aqui com 44 vitórias. Eles vão ter que ganhar um jogo aqui, vão ter que ganhar justamente do Spurs, do Chris Washington Jr. e do King Bay Coach. Eles estão sem nenhuma lesão. E esse time do Portland é bom agora no papel, né, cara? Aquilo que eu tô falando. Eu acho que é um dos melhores times que o Scott Henderson já teve aqui no Portland. E os caras não conseguem liderar a Conferência Oeste, né? Mas tá aí, o Portland avança pelo play-in. Tá nos playoffs aqui pra encarar o Dallas, que foi segundo colocado. O Dallas do O.J. Christy, do Jamal Mann, Coa Peach, Jazz Rodman e o Victor Wambanyama. Vamos instalar no Dallas Mavericks. Então, duelo entre o Scott Henderson e o Victor Wambanyama mais uma vez. Jogo 1 é vitória do Portland. O Victor teve 22 pontos. O Scott Henderson teve 30 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Jogo 2 é vitória do Dallas. Jogo 3 é vitória do Dallas também. Leo Flowers apareceu com 29 pontos. O Scott Henderson, meu Deus, 4 de 15 no aproveitamento. Teve apenas 8 pontos. Teve 9 assistências, mas teve 4 turnovers também. O Victor Wambanyama teve 26 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Jogo 3, aliás, jogo 4, né? Vitória do Portland, série empatada. 38 pontos do Leo Flowers. Scott Henderson com 22 pontos e 13 assistências. Jogo 5 é vitória do Portland. Victor teve 19 pontos e 12 rebotes. O Scott Henderson teve 30 pontos e 13 assistências. Vamos pro Sincash aqui. Chance de eliminação pro Portland. Aliás, o Portland eliminar o Dallas, no caso. 122 a 116. Leo Flowers teve 35 pontos pra fechar a série. 22 pro Scott Henderson. O Ibaneama teve 18 pontos e 11 rebotes, mas não foi suficiente. O Portland, então, como sétimo colocado, elimina o segundo colocado, o Dallas Mavericks. O Scott Henderson nesse... Caraca, olha o time do Portland no primeiro round. Eu ia destacar o Scott Henderson, mas o Leo Flowers teve 25 pontos de média nesse primeiro round. 25 pro Scott Henderson. 20 pro Demitrius e 20 pro Gregory Duncan. E 15 pro Pavic aqui, vindo do banco ainda. Cara, esse time do Portland é bom, velho. A 2K tá de sacanagem também ter deixado os caras em sétimo colocado. E vou encarar o sexto colocado, que também eliminou um colocado melhor ali na Conferência Oeste, que é o Denver Nuggets, do Elzy Harrington. Só, né? A não ser que eles estão com alguma lesão, mas o único jogador acima do 90 de overall é o Elzy Harrington. Vamos lá. Chance do Portland. Chance muito boa do Portland chegar na final da Conferência Oeste. Jogo 1 é vitória do Denver. 1 a 1 na série. 2 a 1 Portland. 3 a 1 Portland Trailblazers. Veja, eu simulei o round sem querer, mas simulou um jogo só. Caraca, jogo 7 contra o Denver. Que isso, cara? Alguém voltou aqui pra eles? Não. É o Elzy Harrington mesmo, cara. O bicho é foda. Possui o jogo 7 aqui, então. Sim, cash. Mas o Portland assustou a sua torcida, mas vai eliminar o Denver em 7 jogos. 116 a 104. Leo Flowers com 38 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, além de 3 estilos. Scooter Henderson com 14 pontos e 6 assistências. O Portland está na final da Conferência Oeste e contra o Golden State Warriors. Do Trent Flowers. Encontro dos Flores aí. E do Jonathan Kuminga ali também. Overall 83. Será que o Golden State vai eliminar de novo o Portland em uma final de conferência? Jogo 1 é vitória do Portland. Flowers com 33. Esse é o Flowers do Warriors, né? Com 33 pontos. O Dong teve 29. Leo Flowers com 20 pontos. Scooter Henderson com 18 pontos e 12 assistências. Jogo 2 é vitória do Portland. Flowers do nosso lado com 28 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Pavit vindo do banco com 28. Scooter Henderson com 26. Jogo 3 é vitória do Golden State. Jogo 4 é vitória do Golden State. Série empatada. Jogo 5 é vitória do Golden State. E o Portland não está com nenhuma lesão, não, cara. Sim, cash. Jogo em Portland para forçar jogo 7. Depois de abrir 2x0 na série. E o Portland apareceu ali no terceiro quarto. O terceiro quarto da morte foi do Portland. E os caras vão conseguir forçar jogo 7. 118 a 101. Graças a Deus, né? Seria uma eliminação humilhante isso aqui. 29 pontos para o Flowers, 23 para o Scooter Henderson. Faltando 1 minuto e 55. Vantagem de 3 pontos a favor do Portland. Jogou ali no Flowers. Foi lá dentro e converte o Flowers deles. 108 a 107. 35 pontos para o Trent Flowers. Recebeu a parede. Vai no mid-range. Scooter Henderson! Chorou e caiu no mid-range. A vantagem volta a ser de 3 pontos. Vai receber a parede ali. O Flowers do Golden State foi lá dentro. Chegou bem a defesa, mas veio a falta do Duncan. Vai para a linha do lance livre. O Camisa 15 converte o primeiro. E ele também converte o segundo. 59% e caiu. O 2K também ajudou agora. Para lá e para cá nos dribles. Foi lá dentro na infiltração. Achou o Scooter Henderson do corner. Bola para 3 pontos. Scooter Henderson chegando aos 33 pontos. Que passe do Leo Flores. Indica-se de passagem. Flowers foi lá dentro. Jogou lá embaixo para o Jonathan Kuminga. Boa defesa agora. Jogou lá para o Walgreen. Foi lá dentro. Boa defesa do Scooter Henderson. 3 segundos no relógio. Vai ter que forçar o arremesso. Boa defesa. Aí, ó. E veio a falta. Fizeram a falta intencional ali. Porque a 2K, a CPU da 2K é estúpida. Jogou ali no Flowers. Vai vir a falta. Não, veio o Double Team para cima dele. Achou o Scooter Henderson no catch and shoot para 3 pontos. O Portland Trail Blazers vai para a final da NBA. Finalmente, cara. Finalmente os caras chegam. Melhor time que o Scooter Henderson já teve aqui em Portland. Que isso? Tocasso ali do Duncan. Faltando 20 segundos. Vai vir falta agora ou não? O Golden State já desistiu. Então vamos simular até o final aqui mesmo. Vitória do Portland. 116 a 119. E eles estão na final da NBA contra o Milwaukee Bucks. Do Neil Thomas, do Grant Dickey, do Ron Holland, do Ken Buzer e do Val Milton Silva. Val Milton? Ah, o cara tem que ser brasileiro com esse nome. Não tem como, né, velho? É brasileiro mesmo. Beleza. Então temos um BR na final aqui. Jogo 1 é vitória do Milwaukee. 120 a 95. Jogo 2 é vitória do Milwaukee Bucks. 2 a 0 na série. Jogo 3. Ah, que isso, cara. 3 a 0 Milwaukee Bucks na final. Nossa, mano. Alguém se lesionou? Não, está todo mundo inteiro, cara. Bom, o Portland não é varrido pelo menos. Venceu um jogo na sofrência aqui por 2 pontos. Vamos indo para o Sincast aqui agora, né? Jogo em Milwaukee e o Portland sobrevive mais um jogo. O Scooter Henderson com 35 pontos. Agora é para forçar jogo 7, hein? Para forçar jogo 7 e depois está perdendo por 3 a 0. E é o que vai acontecer. 125 a 121. 46 pontos para o Scooter Henderson. Teremos jogo 7 depois do Portland estar perdendo por 3 a 0. O jogo é em Milwaukee. Faltando 1 minuto e 45. 104 a 101. Reposição aí do Milwaukee. Ken Buzer na reposição. Jogou no Ron Hollands. Recebeu a parede. Step back. Está tentando se livrar da marcação. Step back de novo. Bola para 3 pontos. Que isso, cara. Faltando 1 minuto e 20. Recebeu a parede de Scooter Henderson no mid-range. Sexta fácil. Ele converte. Está boa defesa. Boa defesa. Mid-range não cai. Pegou o rebote de Scooter Henderson. Contra-ataque. Vai receber a parede. Recebeu. Scooter Henderson. Vai para 3 pontos. Scooter Henderson. E a diferença cai para 1. Tem que defender agora. Tem que defender. Benedict Matrim. Jogou no Ken Buzer. Está o Paulo Banqueiro nesse time do Milwaukee. Mas o Paulo Banqueiro já deve ter quase 40 anos. Foi lá dentro. Jogou lá fora para o Paulo Banqueiro. Devolveu. A defesa está legal. Chega junto aí. Dois segundos no relógio. Tem que pegar o rebote. Pega o rebote. Pegaram o rebote. Timeout do Blazers. Chance de game winner. Faltando 21 segundos. Mitchell na reposição. Jogou no Scooter Henderson. É agora Scooter Henderson. Para você se consagrar. Para você se consagrar. Foi lá dentro. Scooter Henderson. Usando a força. Vantagem de dois pontos a favor do Portland. Agora é não tomar o game winner do Milwaukee Bucks. É não tomar o game winner do Milwaukee Bucks. Jogou no Thomas. Defendido pelo Scooter Henderson. Foi lá dentro o Thomas. Boa defesa do Scooter Henderson. E teremos falta agora. Duncan na linha do lance livre. Ele erra o primeiro lance livre. Cara, não. Mas ele acerta o segundo. Vantagem de dois pontos. Não tem mais timeout. O Milwaukee Bucks. Vai ter que ser rápido agora. Tem que ter atenção aí. Faltando três segundos. Jogou no Ron Holland do mid-range. Inacreditável, pô. Inacreditável. Bom, vamos para o SimCast aqui. Já que é cinco minutos de overtime. Milwaukee saiu na frente. Abriu três pontos de vantagem. Jogo empatado. Jogo empatado de novo. O Portland sai na frente. Milwaukee passa na frente de novo. O Portland passa na frente. Jogo empatado. Faltando um minuto e quarenta e cinco. Foi lá dentro. Ken Buzer. Para lá e para cá. Boa defesa do Duncan. Contra-ataque Scooter Henderson na Dunk. Cento e vinte e quatro a cento e vinte e dois. Recebeu a parede ali. Ken Buzer. Foi lá dentro. Jogou no Silva. Está boa a defesa aí. Silva não converte. O brasileiro entregou agora, hein? Faltando um minuto. Veio o Double Team para cima do Scooter Henderson. Achou o Flowers para três pontos. Não cai. Mas o rebote foi do Almond. Jogou no Rizacher para três. Não caiu, cara. Era para matar o jogo. Paulo Banqueiro agora trazendo a bola. Foi lá dentro o Paulo Banqueiro. A defesa está boa. A defesa está legal. Está boa a defesa. Mas o Paulo Banqueiro voltou. Recuou. Não arremessou. Jogou no Ken Buzer. Ken Buzer. Vai para três pontos. Não cai. Rebote do Duncan. Flowers no contra-ataque. Acelerando. Foi lá dentro. Meu Deus. Passou lá fora para o Rizacher. Não cai, cara. Não cai. Por que o Flowers deu uma de Ben Simmons ali agora? Era só subir para a bandeja. Não precisava da bola de três. Não precisava. E lá vem o Ken Buzer. Foi lá dentro para empatar o jogo. Achou o Silva no mid-range. É a green light do brasileiro. Mais uma chance de game winner para o Portland Trail Blazers. Seis segundos. Achou o Flowers. É nele que vai a bola então. Ele que vai tentar decidir. Léo Flowers do mid-range. Não caiu. E teremos mais um overtime. Milwaukee. Double overtime no jogo 7 da NBA. Das finais da NBA. Pô, que isso, cara. Está sofrido demais para o meu mano Scooter Henderson ganhar um título, né? Está sofrido demais. Vamos lá. Se encaste mais uma vez. O Milwaukee passa na frente. Jogo empatado. Jogo empatado de novo. Faltando 1 minuto e 22. Jogo empatado, cara. Bola na mão do Scooter Henderson. Achou o Flowers. Devolveu no Scooter Henderson. Step back. Double tee para cima dele. Flowers sozinho. Agora tu tem que acertar, Flowers. Agora tu tem que acertar, Flowers. Bola para 3 pontos. Vai receber a parede o Ken Buzer. Foi lá dentro e sofreu a falta do Duncan. Quinta falta do Duncan. Ken Buzer na linha do lance livre. Chegando aos 40 pontos no jogo. Acerta o primeiro. E ele também acerta o segundo. Scooter Henderson está forçante. Está forçante. Veio o double tee ali. Dobraram nele. Achou o Flowers. Foi lá dentro. Dobraram o Flowers também. Double tee. Que isso? E aí? E aí, cara? Qual é o teu problema, Flores? O maluco achou que não tem 3 segundos na NBA não, né? O maluco achou que pudesse morar ali dentro do garrafão. Ah, cara. Numa final de NBA, jogo 7, o cara faz um turnover desse aí, cara. Achou o Ron Holland do mid-range. De novo ele. Scooter Henderson. Veio o double tee. Tem que passar a bola. Ah, mas demorou muito para essa bola chegar no Flowers, cara. Demorou muito. 7 segundos. Achou o Scooter Henderson para 3 pontos no catch and shoot. Scooter Henderson. Bola para 3 pontos. Vantagem de 2 pontos agora a favor do Portland. Faltando 16 segundos. Reposição do Milwaukee. Jogou no Ken Buzer. Eles vão para o game winner. Ou então para empatar de novo, né? Thomas recebeu. Marcado pelo Scooter Henderson. Vai para 3 pontos. Meu Deus! A bola que o cara acertou, velho. O cara usa 23 ainda para ajudar, né? Não é possível isso, cara. É inacreditável. Faltando um segundo agora. Pô, inacreditável, cara. Recebeu o Scooter Henderson. Vai ter que sair do meio da rua. E aí o Milwaukee Bucks é campeão da NBA. Cara, essa foi a final mais dolorida de ver um jogador perder. Bizarro as oportunidades que o Portland teve para ganhar esse jogo 7. E os caras do Milwaukee simplesmente conseguiram voltar para o jogo todas as vezes. Nas finais, o Scooter Henderson teve 29 pontos de média e 8 assistências. O cara não se apaga do jogo, não. Mas o azar que esse homem tem é inacreditável. O Scooter Henderson agora é o overall 88 e o Leo Flowers é o overall 93. O Demetrius caiu para o overall 84. Mesmo caindo para o overall 88, com a moral foi para 89, 24 pontos de média. Se recuperou, né? Estava com média de 18 pontos aqui. Foi para 24 agora. É, o Portland, pelo jeito, está com fome de título, né? Os caras ficaram puto na última temporada e agora foram o segundo colocado. O Coapit veio parar agora no Portland também. O resto do time é igual. E os caras avançam em seis jogos para encarar o Memphis, do Marcos Johnson, Trey McKinney, Brandon Fogle, Quincy Maloney e Mitchell Oakley. Tá, vamos simular um round também aqui contra o Memphis Grizzlies. É 4x0 para o Portland. E aí é para encarar o time do MVP, né? Peyton Kemp, AJ Johnson, Ray Griffith, Bryce Curry e Elton Clayton. Jogo 1 é a vitória do Portland. 2x0 Portland. 2x1, 2x2. 3x2 Clippers. Sim cash aqui. Jogo em Portland. E o Portland Trailblazers está eliminado na final da Conferência Oeste. O Flowers teve 27 pontos, mas perderam aí para o Clippers e para o MVP da liga. E a final vai ser Clippers e Celtics. E o campeão vai ser o Clippers, Peyton Kemp, sendo o Finals MVP com 15 pontos de média e 11 assistências. Lamello Ball se aposentou no Kings. Scooter Henderson agora é o overall 86 aos 34 anos. Chris Washington Jr. agora levou o MVP. Finalmente não foi mais o Peyton Kemp, né? E o Portland está no play-in contra o OKC. Franz Wagner, agora o Small Ford titular aqui do Portland. Como é que foi o Scooter Henderson nessa temporada? 17 pontos. Aí decaiu legal, né? O aproveitamento está ótimo ainda, na verdade. Mas a pontuação agora decaiu bastante. Primeiro round aqui contra o Pelicans do DJ Wagner. O Ken Buzer agora foi parar no Pelicans. Simular o round aqui contra o New Orleans. E eles perdem em 5 jogos. A gente está chegando já naquela fase final da carreira do Scooter Henderson. E Cooper Flagg leva o Finals MVP vencendo os Lakers. Na final, o final Celtics e Lakers. Deu o Celtics em 7 jogos. Fim de carreira para o Scooter Henderson, que se aposentou junto com o Victor Bunyama aqui também, aos 38 anos. As últimas temporadas aqui dele, eu já avancei porque o Portland não foi para os playoffs. Eu simulei mais três temporadas aqui. Essas três temporadas, o Portland não conseguiu mais ir para os playoffs. O Scooter Henderson virou um jogador de banco, virou um veterano ali do time. E com essas stats aqui, o aproveitamento continuou bom, né? Até mesmo no final da carreira, o aproveitamento de lance livre é absurdo. Mas não conquistou nada. Mas foi um final de carreira aí, sendo bancário, né? Então eu simulei aqui para adiantar. Scooter Henderson, então, oficialmente aposentado. Vamos ver se ele vai entrar para o Hall da Fama, né? Está no Hall da Fama. Teve médias de 22,3 rebotes e 7,9 assistências durante a carreira. Com 1,6 steals. 0,3 tocos por jogo. Ele foi 10 vezes All-Star. Uma vez sexto homem do ano. Não conquistou nenhum título. Foi 4 vezes primeiro time da NBA. Uma vez segundo time da NBA. Duas vezes terceiro time. Nenhuma vez primeiro time de defesa da NBA. Mas teve uma vez no segundo time. A maior pontuação da carreira foi 60 pontos. Ele acertou 11 bolas de 3 num jogo. Pegou 12 rebotes numa partida. Deu 20 assistências num jogo. 6 steals. 4 tocos. Jogou 50 minutos. Foi o máximo que ele jogou em uma partida. Deve ter sido aquele double overtime lá, né? Foi contra o Milwaukee do jogo 7. Eu não duvido que tenha sido aquele jogo. LeBron James terminou com o maior pontador da história. Com 40.636. Scoot Henderson é o décimo primeiro. Com 32.875 pontos na carreira. Ficou na frente do Victor Ambaniama. Aqui nessa simulação. Bolas de 3 acertadas. O Cade Cunningham terminou em primeiro. Com 5.517. Antonietas em segundo. Jabari Smith em terceiro. O Curry ficou em quarto apenas, né? Com 4.928. Nesse caso aqui, o Victor Ambaniama terminou na frente do Scoot Henderson em bolas de 3. Scoot Henderson ficou em 35º aqui. Com 3.526 bolas de 3 acertadas na carreira. De free throws, ele não aparece no top 10 também. Ficou atrás do Victor Ambaniama aqui também. Que tá na posição de 1.56. Scoot Henderson ficou em 64. Que é a posição de 64. Com 4.655 lances livres acertados. De rebotes, eu não acredito que ele vai estar aqui, né? O Victor Ambaniama ficou em sétimo. Mas, bom, o Scoot Henderson é armador, né? Ele tava com médias ali de 3, 4 rebotes por temporada. Então ele não vai aparecer aqui. De assistências, ele ficou em oitavo. Com 11.808 assistências na carreira. Ficando atrás apenas do Luca Dante, Jason Kidd, Chris Paul, Lamello, Trae Young, Darius Garland e John Stockton. De tocos, ele não aparece aqui também, óbvio. Em steals, ele ficou em sexto. Com 2.392 roubadas de bola. Ficou atrás do Gary Payton, do Michael Jordan, do Chris Paul, do Jason Kidd e do John Stockton. De turnovers, ele ficou em oitavo. Com 3.987 turnovers na carreira. Partidas jogadas, ele ficou em décimo. Com 1.496 partidas jogadas. Jogos de 40 pontos. Ele não aparece no top 10. Ele ficou em trigésimo primeiro. Com 48 jogos de 40 pontos. E jogos de 50 pontos. Ele também não aparece no top 10. Empatado aqui com um monte de gente. Com 4 jogos de 50 pontos. De triplos duplos, ele também não vai aparecer, né? Porque ele não tinha as médias de rebotes. Então, até não faz sentido ele estar aqui no top 10 de triplo duplo mesmo. E aí, a gente volta para o total de pontos. Vamos ver se ele vai ter a regata aposentada. E teve a regata número 3. Está aposentada em Portland. Então, de 2023 a 2042. Bom, carreira simulada, então, do Scooter Henderson. Conto com o apoio de vocês. Deixe o like. Se inscrevam aqui no canal. Para não perder nenhuma simulação de carreira. Rebuilds e outras séries aqui do canal. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.